Música Qual a coisa, qual é ela mais bonita e singela Quando a temperatura afese o cubículo com gelo Então aprende nesta trela porque a vida é fatela Se numa vez com falas massas cago em ti e cago nele lá A minha tropa é da forte, ideias fixas de conteúdo Não me deixarei na morte, eu tenho a sorte e sou surtudo Nunca fico mudo Palavras nunca me faltam Música 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 Música